Salve galera do Clãs Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá este mapa muito legal aqui que é o supermercado. Eu já fiz a limpeza desse mapa aqui em uma live tá, porém eu vou gravar aqui para vocês mostrando as estratégias para você poder estar limpando esse mapa aqui de uma forma bem tranquila e fácil, beleza? Eu tô levando esses itens aqui comigo, algumas sopas já estão quebrando, tá? Tô levando bastante aqui, faca de arremesso, essa arma de pistola de prego aqui porque tem um boss lá, tá? Eu vou estar utilizando essa arma aqui. Essa balestra, eu não gosto de utilizar ela muito porque ela é lenta, porém ela tem um disparo poderoso, entendeu? Então alguns zumbis eu vou fazer eliminação com ela que eu acho mais fácil, beleza? Então vamos lá, entrar aqui no mapa que eu vou mostrar para vocês como é que funciona este local. Pegando aqui, tá, galera? Este é o primeiro aqui que você pode estar vindo farmar aqui, tá? Tem um tempo para você poder estar recolhendo esses itens aqui. Você pode vir farmar aqui tranquilamente, tem bastante coisa interessante, tá? Estes daqui são os primeiros zumbis. Eu aconselho você tentar pegar eles extraídos, tá, galera? Olha lá, este daqui. Olha, ele virou bem na hora, mano. Ei, caralho. Mas tudo bem, vamos arrastar isso para cá para eles não ficarem me batendo tudo, né? Você pode esperar eles resetarem, mas toma. Bancada. Lá o outro ele já vai resetar. Ele vai voltar? A gente vai pegar ele na maciota que eu acho melhor, tá? Pronto. Game over. Olhei todos os itens aqui. Eu aconselho, galera, primeiro você limpar os... Opa! Primeiro você limpar aqui os zumbis, né? Faz a eliminação dos zumbis. E depois, você vem recolhendo os itens, né? Tipo, dos locais. Pronto. Já viu? Quebrou ali. O que eu faço, galera? Você corre, ó. Que eles vão resetar a posição, tá? Agora vamos tentar chamar a atenção daquele ali. Eu vou fazer a eliminação dele com o cano aqui, ó. Ó, eles já se mexeram, tá? Ó lá. Esse daqui, como ele é um sujinho, eu aconselho vocês... Peraí, peraí. Esse aqui tá vindo pra cá. Deixa eu já matar ele. Beleza. Alguns veio, virou a gente ali, ó. A gente corre pra cá. Vale lembrar que eu gosto de mostrar sempre, assim, um modo mais econômico possível, tá? Beleza. Já quebrou. Por isso que eu trouxe outra roupa aqui, ó. Beleza? Eu não trouxe outro boné, né? Mas tudo bem. Outro bonézinho. A gente vai aqui na maciota de novo. Muito tranquilo, tá? Pronto. Ó lá, eles parece que já viram a gente. Não, não viram, não. Tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó. Tem na playlist também completo todos os vídeos, tá? Pra você poder tá acompanhando aqui, ó. Vou tentar pegar ele. Pra ele ver a gente que dá um dano maior. Tá assim, contaminante. Lá o outro viu a gente. Pronto, subiu. Esse aqui eu vou dar um olé nele também, tá, galera? Sempre faça isso, ó. Ó, dá um olézinho. Pronto, eu vou me esconder aqui. Será que ele tá me vendo? Ó, não me viu. Perfeito. Vou colocar esse aqui de novo. Vamos lá fazer a eliminação dele, tá? Tocar uma bem fratinha aqui, tá, galera? Tá ficando aqui, não tem. Pronto. Primeiro zumbis aqui não tem segredo, tá, galera? Vamos fazer a eliminação de toda a parte de fora. Não é necessário aqui, mas tem baús, tá? Opa, ele tá bem tipo de frente. Vamos tentar por aqui, ó. Tem um baú aqui fora. Tem um zumbi aqui caído, ele vai tomar. Perfeito. Vamos abaixar aqui e pegar esse aqui. Se ele não virar bem na hora, né? Que eles sempre fazem isso. Já era. Esses baús depois eu venho recolhendo, tá, galera? Vamos fazer a eliminação dos zumbis tudo. Depois a gente vem recolhendo aqui. É extremamente importante se acompanhar o vídeo até o final. Pra você ver como que funciona o mapa, né? Perfeito. Aqui a gente já fez a primeira eliminação de zumbis, certo? Aqui eu vou dar uma dica muito importante pra vocês, que vai completar aqui a primeira vez. Já... Não, vou comer isso aqui por agora não. Deixa assim mesmo. A primeira dica, assim, que eu dou pra vocês, tá, galera? Aqui vai vir um monte de zumbis. Então você se agache, tá? E vai aparecer uma setinha, tá vendo, ó? Exclamação. E isso vai vir um monte de zumbis em cima de você. Se você tiver agachado dessa maneira aqui, você não correrá risco, ó. Você vem aqui bem no cantinho, tá, ó? Beleza? Deu tudo certo, ó. Pode ver, eles vão aparecer ali, ó. Mas eles não... Eles não tiveram. Se você ficar em pé, eles vão te acertar, tá? Então uma dica... Opa, nem vi isso aqui. Pronto, já era. Prefeito eliminação. Beleza? Deu um monte de zumbis. Se você for agachadinho, você consegue... Tá evitando... Essa multidão aí, tá? Vou fazer o seguinte. Ó, tá vendo? Esse aqui é um das levas de zumbis que a gente conseguiu evitar. Mais um ali. Ah, você tem... Olha o coelho! Beleza? Tem mais um lá, tá vendo? Ó, como eles ficaram bugados. Ele não veio atrás de mim. E esses zumbis... Ó lá, contaminante. Eu aconselho vocês. Por isso que eu trouxe essa faca de arremesso. Tá, cara? Ó, o outro. Vamos lá, não tem problema. Deixa eu já fazer a eliminação dele assim. Opa, mas... Vai, fãs! Puxa, ó lá! Ele fez o bug da parede comigo. Calça quebrou. Vamos colocar outra que eu trouxe aqui. Beleza? Agora tá chique no último. Vou pegar todas as recompensas aqui. Cadê você tá curtindo a gameplay aí? Deixa o likezão pra fortalecer. Se é novo no canal, já se inscreva, tá? Que isso ajuda bastante aí. Engajamento aí do... Do canal, tá? Compartilhamento. Crescimento. Beleza, já foi feita a eliminação. Aqui, vamos ver se eu consigo dar um... Total kill. Não, mas tirei bastante dano. Beleza? Pronto. O outro nem viu a gente lá. Tá tudo boiando ali pra trás. Pelo seguinte, vamos utilizar essa arma aqui nele. Já pra gente tá quebrando ela também. Ai, cara. Eu levantei sem querer. Sorte que ele... Olha. Tomei o ceguinho. Pronto. Keep over. Essa aqui foi a primeira parte, tá? Foi a primeira parte. Agora vamos pra cá. Já tem mais zumbis pra cá, tá? Agora eu aconselho... Utilizar isso daqui. Vou colocar isso pra cá. E eu acho que já tá bom pra utilizar isso aqui, ó. Traga bastante água, mano. Não, em sério. Nossa, esse local aqui, ele... Você consegue cegar essa bacete água. Acache de novo. Dá pra gente até fazer... Eliminação na... Uma arma normal mesmo. Pode vir você. Pode vir. Essa é bom pra tu ver. Sozinho. Pode aqui de novo. Receba. Beleza? Ô, rapaz. Ô, George. É, mano. Beleza? Game over pra você também. Pega tudo. Agora vou... Opa. Pera, pera, pera. Vou colocar aqui. Vamos... Acabando já essa daqui. Eu vou utilizar essa daqui, tá, galera? Nesses zumbis mais lentes. Vou utilizar desse recurso aqui, ó. Opa. Pelo que esse alto tem aqui, ó. Vamos já quebrar esse... Arma aqui nele, ó. Perfeito. Modo super econômico aí, galera. Pra você que é novo aí no game. Tá sem muito recurso. Ou quer economizar, né? Economization é sempre bom. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um disparo com essa daqui. Ela é lenta. Olha aqui. Nossa. Aí eu vou e utilizo a faquinha aqui, ó. Certo? Pega a mira. Certo. Beleza. Corre. Mantendo a máxima distância dele possível. Pra não tomar dano. Segurou. Pronto. Agora já foi. Vou colocar aqui outra... Essa daqui, ó. Muito bom, hein, galera. Já estamos fazendo a eliminação aqui dos locais tudo. E eu ainda não abri baú nenhum. Deixa eu ver se ele tá de frente. Rapaz, ele tá logo de frente ali. Deixa ele virar, tá, galera? Olha lá. Ele tá virando. Virando, virando. Ih, rapaz. É o Bob aqui, ó. O Bob. Caraca, eu não tô enxergando. Caraca, mano. Você viu? Toma, George. Vem você, então. Ó, a gente não pode chegar muito perto deles, ó. Ó a sede, galera. Que eu tô falando pra vocês. Ui, 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 ui. Deixa ele virar. Deixa ele virar. Ele vai voltar lá pra goma dele, ó. Goma. Beleza, corre. Porque velho é um monte. Corre, tá, gadara? Deixa. Pega só um por vez. Beleza. Deixa ele virar ali. Vou comer isso agora não. Toma sua água mesmo. Não quebra não. Não quebrou não. Olha lá ele voltando, gadara. Pronto. Crítico, corre. E pronto. Eliminou. Oh, deixa ele voltar, tá. Deixa ele voltar. Vou até me agachar aqui, ó. Será que ele tá me vendo? Mas eu acho que ele tá me vendo, sim. Corre, galera. Corre, corre. Dá pra gente fazer a eliminação dele, mas quanto mais economizar, melhor, né? Pronto. É que eu tenho certeza que ele não tá vendo a gente. Aham, falei. Vamos usar uma atadura aqui. Vamos lá fazer a eliminação dele, tá? É sempre importante você fazer isso daqui pra... Conseguir dar um crítico, digamos, nele, né? Ó, pronto. Saiu, correu. Não, 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 não. Troca. Beleza. Essa arma é muito lenta. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Voltando. Olha esse personagem correndo. É engraçado, cara. Aí, aqui a gente já fez a eliminação de todos. Tem agora aquele bob ali. E aquela parte ali a gente já vai fazer, tá? Tem um mini boss aqui. E lá embaixo também tem uns baratos pra gente fazer, tá, galera? Opa, mas só que a gente... Aí a gente vai abrir os baús, tá? Vai abrir os baús ali. Pra gente pegar o botijão pra estourar aquele local ali. A gente consegue dois botijões aqui. Fazendo essa limpeza aqui que eu mostrei, tá? Lá, pega tudo. Por enquanto deixa aqui. Tem mais inimigos pra cá, tá, galera? Não acabou, não. Segura aí que o vídeo vai ficar completão, tá? Vou fazer no mesmo esquema que eu fiz do... Do lixão, tá? Fazer um vídeo longo. Porém completo, sem enrolation. Não assistiu até o final porque é conteúdo. O vídeo é grande, mas... É limpando o mapa inteiro e mostrando pra você como é que funciona. Depois, se você quiser assistir depois, pausa aí, marca, comenta aí no... No vídeo o minuto que você parou, né? Depois você volta e assiste também. Comenta aí se você prefere dessa maneira, tá, galera? Que eu faça um vídeo completo do mapa. Porque eu tava pensando em dividir duas partes. Tipo, a parte de cima aqui eu gravo em um vídeo. E a parte de baixo ali eu ia gravar em outro vídeo. Mas eu vou fazer tudo completo, tá? Comenta aí se vocês preferem assim. Ou se vocês querem aí de dois vídeos. Pra mim é até melhor, mano. Porque aí eu teria dois conteúdos, né? Mas eu prefiro já lançar já logo direto assim. Mostrando pra vocês sem enrolation. Já lançou, partiu pro próximo. Mas aí vocês que mandam. Vou ver aqui, ó. Tem mais um ali. Já tá chegando teu mini boss ali, tá, galera? Eu vou ver se eu descubro... É uma maneira da pra gente fazer modo econômico, né? Pra falar a verdade. Mas eu trouxe a arma aqui, galera. Porque... Ai, tá, mano. A arma é muito lenta pra carregar. Calma. Beleza, beleza. O boss já está ali, tá, galera? A gente já tá limpando o mapa completamente, ó. Já tá. Vou agachar porque eu não vou fazer a eliminação dele agora, não. Fazer a eliminação desses aqui. Já vamos pegar esses baús. Pronto. George Elimination. Você vai ser só uma. Perfeito. Vamos pegar os itens aqui. Primeiro baú que a gente vai abrir aqui no local, tá? Aí, ó. Já conseguimos até uma roupa ali. Tá melhor. Vamos colocar essa roupa aqui. Essa arma de pregos eu vou colocar pra cá. Vou comer esse breguenético. Perfeito. Um pouco da vida. Aí dá pra gente fazer o modo economiz... Aqui, ó. Aí como é que a gente faz? Ó. A gente atira nele e corre. Só que ela é bem rápida, mano. Ela vai acertar a gente, ó. Tá vendo? Ó. Beleza. Aí o que a gente faz? Corre. Ela não vai vir atrás da gente. Até vai, mas não vai conseguir chegar. Tá vendo, ó. Tem dessa maneira. Modo econômico. Tá? A gente volta. Aí espera. Vamos ver. Ó. Ela resetou a posição. Você faz a mesma coisa, ó. E... Tá? Ó lá, ó. Nem acertou a gente, tá, galera? Super modo econômico. Trouxe a arma aqui, mas não vou nem usar essa arma. É bom. Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos lá. A gente volta. Faz o mesmo esquema. Tá, ó. Olha ele resetando. Ele não enche energia. Vamos lá. Até onde a gente consegue manter distância o máximo possível. 308. Correu. Ó lá, ó. Nem acertou, galera. Nem preciso, acho que ir muito longe. Ah, não. Precisa sim. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Só vim até aqui, tá bom. Só vim até aqui, tá bom. Mano, olha que incrível, galera. Ele não... Mano, será que vai ser sem nenhum dano? Será que a gente vai matar o boss... O boss daqui? Sem nenhum dano? Ó lá, sem tomar nenhum dano, galera. Desafio, hein. Vou até tomar uma água aqui. Galera, será que vai rolar isso daí? Matar o boss daqui sem nenhum dano? Aí é... É incrível, hein. Pera aí, opa. 160. Correu. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Se ela fizer sempre esse esquema aqui, a gente já descobriu uma estratégia pro boss. Já tem uma estratégia pro boss, hein, galera. Ó lá, ele virando. Já deve ter voltado. Nossa, perfeito. É a primeira vez que eu vim aqui, eu usei arma de prego, tá? Porque eu falo... Ah, vou meter. Esse 65. Ó lá, corre. Caraca, que legal, velho. Ó lá, ele vem até ali. Caraca, mano. Ó lá. Muito bom, hein. Comenta aí se você assistiu o T aqui, o que você achou. Muito bom. Certo. Florzinha. Opa. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Nossa, sucesso demais, tá, galera? Vamos fazer isso aqui até... Até fazer a eliminação dele, ó. Ele fica todo perdido ali. Ué, cadê ele? Ó, cadê ele? Tá aqui, boteiro. Puxa, esse movimentou agora. Opa. Eu acho que mais umas duas dessas daqui a gente faz a eliminação dele, hein. Pera aí, vamos se esconder aqui. Ó lá, voltou. Eu acho que... Mano, e a gente tá usando essa arma aqui que é realmente bem lenta, tá? Parece que... Oi, caramba. Parece que ficou perfeita até pra esse boss aqui, ó. Arma perfeita pra você... Se você não gosta de usar ela ou algo do tipo. Arma realmente perfeita aqui pra gente fazer a eliminação dele, ó. E o último golpe sem tomar nenhum dano, hein, galera? Nenhum dano a gente tomou do boss, hein. Nossa, sucesso demais, hein, galera? Muito bom. Comentem o que vocês acharam. Mano, eu achei muito bom. Não tem tomado nenhum dano, cara. Matamos o boss. Modo super econômico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transferir esses itens aqui. Vou pegar os baús tudo, tá? Ó, já tem um botijão aqui. Perfeito. O que eu vou fazer? Vou colocar todas essas coisas aqui. Esse baú daqui, ó. Outro baú aqui, né? Vamos transferir tudo pra cá. E aqui, o que eu vou levar lá pra baixo? Minha vida tá... Trova bastante frutinha. Mas comenta isso aqui. Vou precisar por agora, né? Já ganhei até mais atadura, tá? Agora eu vou recolher os itens aqui, tá, galera? Ó, vou pegar os itens desse baú aqui também. Tá? Tem mais um lá pra trás. Tem aqui já uma modificação. Já tenho ela. Deixar esse aqui pra cá. Eu vou usar lá e eu levo, tá? Esse aqui eu acho que eu não vou usar. Deixa aqui em cima. Agora eu vou pegar o outro baú que ficou lá pra fora, né? Vou pegar todos os baús que ficaram lá pra fora. Esse daqui, certo? Agora ficou, acho que, mais três baús aqui. É que eu gosto de fazer eliminação de todos eles, né? Quando eu tô jogando aqui, depois eu venho e recolho os itens do baú. Mas eu já vou mostrar aqui pra vocês... Todos os itens, né? É, eu faço eliminação de tudo, depois eu venho pegando as coisas. HP já recuperou aí 100%. Já conseguimos aqui, ó, estudo, repetido. Agora eu vou colocar os itens tudo ali no baú. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui. Aqui que a gente vai encontrar o outro barril, o outro botijão ali pra estourar o local, tá? Aí, perfeito. Conseguimos aqui o último botijão que faltava. Vamos estourar lá o local. Agora é só clicar aqui, ó. Vai colocar os dois. Completar e... Ah, bum! Soltou o barril da explosão, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E aqui vai estar os primeiros zumbis, tá, galera? Vou fazer o seguinte. Pra quebrar essas armas aqui que estão comigo. Meu HP tá cheio, então tá... Tudo de boa, certo? Olha lá, já virou um aqui pra cá. Ele vira ali, ó. Foto. O outro nem viu a gente. Perfeito demais. Sucesso. Vamos descer que aqui tem também outro esquema, tá, galera? Ah, tem outro esquema aqui que eu vou mostrar pra vocês. Será que ele vai ver a gente? Se não, não viu? Olha, ele tá vendo a gente. Ah, só se esconder aqui que ele... Olha lá, olha lá. Fica perdido, mano. Vou usar esse daqui, ó. Perfeito. Já se esconde aqui, tá, galera? Ele não vê. Olha lá, mano. É muito, muito bizarro isso, cara. O zumbi tipo desiste de te procurar. Olha lá, o outro... Tem mais dois ali, tá, galera? Tem mais dois... Eita, pega. Cadê? Vamos colocar essa faca aqui. Esperar ele virar, tá, galera? Apenas a gente pegar ele de frente, né? Mas aí a gente arranca um dano maior. Ele tá vindo pra cá, parece? Caraca, parece que ele tá vindo pra cá, mano. Vai pra lá, meu irmão. Aí, perfeito. Ele virou. Era só isso que eu precisava. Agora, troca pra cá. Não! Troca pra arma. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Voltar aqui. Supermercado completo, tá, galera? Olha o Marvel. Deixa eu já quebrar logo essa arma aqui nele. Perfeito. Não quebrou não, caraca. Agora é que o barato fica louco. Olha o tanto de gente que tem ali embaixo, hein? O tanto de gente. Gente, é o que do céu? Ui, caramba. Marvel contaminante ainda. Toma. Quebrou. Perfeito. Quebrou aqui. Vou correr. Perfeito. Vamos lá. Ele já tá retornando, tá, ó? É bom que ele te dá um crítico nele. Não vou nem correr, mano. Pronto. Caramba, mas ele deu uma pancada ali que eu deveria ter ido pra trás. Vou fazer o seguinte, mano. Vou usar uma atadura aqui. Pronto. Perfeito. Simon. Beleza. Caramba, ele me acertou lá dos cafundosos do Judas. Perfeito. Outra até voltou e desistiu. Nossa, ele deu um tapão e quebrou as luvas. Já era. Vamos tomar aqui uma água aqui, ó. Agora aqui vocês tem que tomar cuidado, tá, galera? Tomar cuidado aqui. E que ao chegar aqui, ó. Vai vir muito zumbi, ó. Ó lá, ó. Você espera... Ufa. Espera eles virem pra cá e você faz o retorno, ó. Certo, só correr. Tem segredo. Você pode até voltar aqui, ó. Eles vão... Eles vão voltar. Dá esse aqui. Certo. Vou colocar essa outra aqui, ó. É só você se atentar, galera, e fazer esse procedimento aí que não tem segredo, tá? O tanto de zumbi que vem, ó. Mas se você fizer esse procedimento aí... Ih, caramba, ele viu a gente. Tá bom, não tem problema. Já era, já era. Nem precisou. Olha lá, tem um que ele tá bugadaço aqui. Agora ele viu a gente. Sai, levanta. Olha o tanto de zumbi que vem em cima. Se você não faz esse procedimento aí... Você acaba... Travando ali ou morrendo, tá, galera? É realmente importante acompanhar. Até o final. Pra não perder nada. Certo, a gente chega aqui, ó. Ah, eles tentando passar pela parede. Beleza. Aqui, ó. Ele foi prometido pra você, ó. Ah, ele foi prometido pra você, maluco. Receba. O que que é isso aqui? Ah, o mal veio sujo. Deixa eu trocar aqui pra uma que já tá quebrando. Beleza. Vamos ver se ele voltou. Voltou. Passou uma lapada. E esse é o último inimigo que a gente... Vai enfrentar aqui, tá, galera? Agora é só recolher as recompensas. Já era, ainda deu um dano na gente ali. Pronto, os inimigos foram todos eliminados de uma forma bem simples e econômica, tá? Agora vamos pegar todas as recompensas que tem aqui. Tem os baús aqui atrás. Beleza? Aí, ó. Perfeito. Já tem até uma roupa nova ali. Capuz. Vamos colocar aqui. E pra cá. Uma botinha? Não tem? Ah, quase quebrou a roupa ali também. E valeu lembrar que a gente pode voltar aqui, tá, galera? Se não me engano, acho que é um dia que fica... Ó, arma. Prego. Muito bom. Isso aqui eu vou deixar pra cá. Depois eu pego. Certo? Tem outra mochilona. Ó, tem outro inventário aqui, ó. Olha aí. Mais... Nossa! Mais recompensas incríveis. Uma super arma. Opa! Estude. Tomei isso aqui. Tomei isso aqui. Tomei 9. Olha isso aí, galera. Muito bom. Isso. Vamos deixar esses itens aqui que depois eu busco. E caso eu não buscar, que eu acho bem difícil eu não vim aqui pegar. Deixa eu levar, pelo menos, os melhores itens, né? Vamos levar os melhores itens. Então, pra finalizar, último baú aqui. Galera, se você gostou da gameplay aí, deixa aí seu comentário, seu likezão no vídeo. Parando lembrar aí que eu quero saber a opinião se você gostou desse formato de vídeo aqui completo, né? Mostrando todo o mapa. Ou se você prefere, eu faça por partes, né? Pra não ficar um vídeo muito longo. Agora é com vocês. Beleza? Então, tamo junto. Vou lá guardar as coisas agora. Um grande abraço. E fui! Vou lembrar que tem as coisas aqui, ó. Haha! Um tanto de coisa. É, garoto. Vamos embora. Tchau!